Fala galera, trazendo aqui mais um vídeo pra vocês Supremacia em Endor, que são 3 da manhã Tensa, 3 da manhã Não tem nada liberado não Ok Já vamos pra treta né, cadê os carinha? Cê já era vagabundo, cê já era, cê já era vagabundo Arma ficou mais Caralho velho, ah treta velho Tranquita frenética velho, o jogo ele tá bem otimizado viu galera Eu tenho um PCzinho bem ruim, meu PC ali, GTX 550 Então não é lá um PC muito bom né velho Então o jogo ele tá bem otimizado, tá no médio aí Ó, ó o desavisado ali ó, já pegamos o desavisado já Aqui em cima aqui é o sucesso, aqui em cima é a vibe E aí ursinho Uta merda velho Caralho velho, não vê esse maluco ainda Eu acho que é o Sony, é o Sony É a loucura do Sony, é o Sony As forças estão capturando um ponto de controle Buscar o ponto de controle que é o nosso objetivo aqui a princípio né Acho que os caras dão um respawn lá em cima, velho Esse mapa aqui tá muito lindo, o jogo inteiro tá lindo velho Qualidade gráfica que ele tá rodando aqui no meu PC aqui, ele é muito OP velho Estamos dominando um ponto de controle Estamos dominando um ponto de controle Caralho velho, acorde, acorde, acorde Tem presunto aqui, tem presunto ali, presunto, presunto Cadê os presuntos? O presunto tá... Ajuda a iluminação igual a 100, né cara? E aí, presunto! O mapa aqui tá piscando Tá doidado, meu amigo Opa! A mira não tá afiada não O resto ali, velho Eita porra Caralho Esse mapa tá lindo, velho Esse jogo tá foda, velho Na moral, velho Puta que pariu Uh, ó Headshot Um vagabundo Aparece aí Estamos perdendo o ponto de controle Vem cá Há Vem cá Vem cá Aparentemente terminou aí galera, o jogo é muito foda velho, minha primeira partida 4 barra 4 velho, na moral é muito foda velho